O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança Dai graças ao Senhor, grita em Seu nome Anunciar entre as nações Seus grandes feitos Lembrar as maravilhas que Ele fez Seus prodígios e as palavras de Seus lábios O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança Ele sempre se recorda da aliança Promulgada em contáveis gerações Da aliança que Ele fez com Abraão E do Seu santo juramento a Isaac O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança Deus deu um grande crescimento a Seu povo E o fez mais forte que os próprios opressores Ele mudou os seus corações para odiá-lo E trataram com a fé Seus servidores O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança Por meio deles realizou muitos prodígios E na terra do Egito maravilhas O Senhor se lembra sempre da aliança 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 Legenda Adriana Zanotto